Representantes de movimentos estudantis do Brasil participaram hoje de uma marcha em Brasília para pedir mais investimentos na educação. À tarde, os estudantes foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Cerca de 3 mil estudantes, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, encerraram o chamado Agosto Verde Amarelo com uma marcha em Brasília e seguiram pela esplanada dos ministérios cobrando mais investimentos na educação. À tarde, foram recebidos no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Educação, Fernando Haddad. Os líderes dos movimentos estudantis entregaram à presidenta esta pauta de reivindicações com 43 itens. Eles querem a destinação de 10% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, para a educação e também de 50% do fundo social do pré-sal. Os estudantes querem ainda a redução na taxa de juros e o investimento de R$ 85 bilhões na educação em 2012. Mesmo num cenário de incertezas na economia do mundo, acreditamos que o Brasil reúne condições de investir mais na educação.